Olá pessoal, estamos de volta com o programa Direito do Cidadão. O programa de hoje aborda um tema que chega aos ouvidos de todos os trabalhadores como sendo um bicho de sete cabeças. O que será isso? É a demissão por justa causa. A final de contas, o que pode acarretar demissão por justa causa? Quais são suas particularidades? Hoje, eu e o professor Chicão preparamos um programa muito especial para vocês. Vocês, se nos acompanharem, vão tirar de letra junto conosco todas as dúvidas que existem a respeito desse programa. Eu quero agradecer, no princípio do nosso programa, né Chicão, aos nossos patrocinadores, aos nossos apoios culturais, que são as lojas Carnot, garimpos, confecções, confecções alves e prominas propagandas. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Eu costumo e vou repetir isso com frequência. Obrigada a todos vocês. Bom, então Chicão, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui de novo. E vai ser sempre porque é um aprendizado contínuo, né, nosso trabalho. Eu já me falo que o prazer é meu. O prazer é nosso, né, porque ele virou a dupla, né. Então, nós estamos juntos nessa batalha diária, tentando mostrar os direitos do cidadão e as consequências também. E, logicamente, você mostra direitos, você mostra deveres. Chicão, eu comecei, eu preparei nosso começo de trabalho hoje de uma forma diferenciada. E eu queria te fazer um desafio. Eu não te propus isso pra gente fazer, pra te colocar a ensaia justa no ar. Você aceita o meu desafio? Estar aqui já é um desafio. É, então nós vamos brincar um pouquinho. Eu estava dando uma olhada no Guia Trabalhista pra ver o que que tinha, né, o que que era. Antes mesmo de dizer o que era justa causa exatamente, eu trouxe alguns termos que são base pra justa causa. Então, assim, antes do nosso desafio ir pro nosso telespectador, eu queria te pedir pra explicar o que que é a justa causa. O que que é a demissão por justa causa. Ó, eu vou explicar não com termos teóricos, né, porque eu não tô dando aula aqui, graças a Deus. Seria, grosso modo, um ato mais pesado, vamos dizer assim, né, mais marcante, né, que o empregado faz. Enquanto está no emprego, né, não lá fora na sua vida diária, mas alguns até atingem a vida diária, que vá denegrir o nome do patrão, da empresa, ou até os próprios colegas e ele mesmo. Quer dizer, um ato pesado, né, contra aquilo que prega a empresa, né, e isso principalmente a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, vamos fazer o nosso pinga-fogo? Vamos. O que é ato de improbidade? Improbidade, eu gosto de mostrar os dois lados, né, tanto na administração pública, como cá fora, na vida privada, é a pessoa fazer um ato desonesto, né, vamos dizer assim, que fira a legislação, principalmente nesse caso trabalhista, que vai gerar, vai produzir, vamos dizer assim, prejuízo para a empresa, nesse caso, né, que vai gerar uma consequência danosa. No direito tem essa palavra, a gente fala muito, danoso, danosa. Então, aquilo aqui é dano, pode ser momentano a curto prazo, longo prazo e etc, né. Aquilo ali vai gerar uma repercussão maior contra o patrimônio, né. Incontinência de conduta ou mau procedimento? A má conduta no serviço, isso aí tem demais, né, hoje em dia já tem, nós podemos citar aqui o público, né, em qualquer lugar tem, perseguir colega de trabalho, gerar piadinhas contra a pessoa, fazer coisas erradas que o patrão ou a empresa não aceita, né. Então, aquilo ali, esses atos pequenos vão gerando essa incontinência, né, como é que você fala? Incontinência de conduta. Incontinência de conduta. É conduta lesiva dentro da lei do trabalho. Então, lá dentro tem, cita uma várias tantas de coisas, são pormenores, né, que a pessoa não pode cometer, e cometer não dá a justa causa. Negociação habitual. Ah, esse que eu mais gosto. Tem um tanto de empresa que eu assessoro juridicamente, eu falo, ó, proíbe a negociação dentro da empresa, venda de qualquer coisa. Que seja desde um jogo de loteria esportiva, um jogo do bicho, que inclusive era contravenção, agora é crime, até venda de sacoleiras, né, cosméticos. Pode ser o empregado que tá vendendo e pode ser a pessoa de fora que tá trazendo pra vender lá dentro. Logicamente, o empregado tá comprando, né, então ele é passivo e ativo nas duas causas. Ele tá deixando a pessoa vender e ainda tá comprando, né. Então, eu gosto de citar muito, o patrão, você que é patrão, você tá pagando o empregado pra trabalhar. Não é pra ficar comprando buginganga lá no horário de trabalho, nem vendendo, não. Se ele quer vender, ele pega o código comercial, que é de direito comercial, e vai ver como que vai instalar a loja dele lá e vai vender. Não é as custas do patrão que tá pagando salário que o cara vai vender na empresa, não. Eu, geralmente, mando fazer um cartazinho padrão, proibido pela CLT. Fecha. Tanto o dono vender também pro empregado, como o empregado revender lá dentro. Que coisa. Essa é uma novidade pra mim. Isso tem demais. Toda empresa tem... Se eu for olhar isso à risca, é perigoso não ficar ninguém aí. Bom, esse assunto é bom demais. Desídio. Desídio é preguiça. Preguiça, Chico? É o desleixo. Isso é passível de demissão por justiça causa? E é claro que quase ninguém usa a palavra também. Eu lembro muito, quando fala desídia, eu lembro daquela música, Perfídia, né? Não usa mais esses nomes, Perfídia, Desídia, nem nada. Mas tá na CLT. Então, logicamente, traduzindo é a preguiça, o desleixo, a má condução dos trabalhos, vai cair na qualidade, né? Hoje eu pego, faço isso aqui assim, bem, né? Amanhã eu já faço só metade, eu tiro a caneta aqui com a metade, outro dia eu só faço a tampinha. Então vai caindo. Agora o patrão tem que ter essa sensibilidade de ver que aquilo é a produção da Caíno e começar as advertências. Divertência oral, advertência por escrito, suspensão de três dias, suspensão de cinco dias, nananana, e ir rolando as testemunhas. Que pra provar isso não é fácil, não. Tem que ter cuidado, né? Vai chegar todo mundo, tá ouvindo isso, ah, vou mandar fulano agora de preguiça. E a pessoa também pode estar doente, né? Isso que eu falo, ó, primeiro manda fazer um exame, um raio-x geral na pessoa lá, global, um check-up, pra ver se não é doença. Agora depois que vem que não é doença, realmente ou é preguiça ou malandragem. Bom. Malandragem é outro. Outro aspecto, né? Me conta uma coisa, e condenação criminal? Quando que ele pode gerar? A partir da hora que a pessoa foi condenada em juízo a cumprir pena privativa de liberdade, quer dizer, não é réu mais, já é condenado mesmo, já é presidiário, vamos dizer assim, né? Então tem que demitir, a pessoa tem que desligar da empresa mesmo. A CLT manda desligar. Tanto no serviço público, que é o estatuto, né, do serviço público lá, tanto que na CLT todas as duas agem do mesmo jeito. A pessoa não é obrigada a pagar um criminoso cumprindo pena, sendo que ele já não tá prestando serviço, pode tá prestando lá no presídio, mas pra empresa não. Então tem que pagar. Agora aqui, sei lá, agora tem demais. Inclusive, civis público, um que eu já trabalhei, vou até citar na época, que eu vi, depois que eu saí, graças a Deus, que lá comigo, acho que não ia acontecer isso nunca, que quem agia ou tava lá comigo também não aceitava umas coisas dessas. Pra entrar na empresa, ele tinha que apresentar uma certidão de nada, de tudo, pra poder entrar. Eu vi gente do SAI cumprindo pena em Ribeirão das Neves, na época, há 10, 15, 20 anos atrás, e recebendo caderneta de poupança depositada em Minas Caixas. É coisa antiga, né, pra você ver, né? É, Minas Caixas. Mas eu vi e fiquei revoltadíssimo, que um pai de família podia estar trabalhando no lugar dele e dando sustento pra sua família. Bom, tem um outro item que gera demissão por justa causa, a embriaguez habitual ou em serviço. Como é que é essa embriaguez aí que gera demissão? Habitual já é o alcólatra, né? Ele já sai de casa, como se diz, é o bêbado importado, já vem de fora pra dentro, já totalmente alcoolizado. Não para, né? Ele não precisa beber. Geralmente você vê pelo bafo de longe, você vê que ele tá bêbado, não é que ele bebeu no dia, não é, bebeu no domingo, no sábado, na sexta, na segunda. Ele ainda tá tonto. A maioria fala esse vício na segunda, ele não consegue pegar esse vício na segunda, tanto que bebe no final de semana. E o outro não, que dá aquela fugidinha, ó, vai no banco. Aí quando volta, ele volta chupando uma bala de hortelã, uma coisa assim, que foi beber, né? É o alcólatra também do mesmo jeito, só que tem aquilo que já é, que eu conto mais, né? E tem aquilo que é esporádico, que não aguenta, a hora do café dele é a hora de tomar a craninha, né? Então todos os dois jeitos, tem que demitir mesmo, mas tem que ter testemunha, né? Agora, eu aconselho muito, inclusive, outro dia eu procurei um promotor, falei, você vai pedir a prisão do cidadão, etc, sem condenação, não vai? Vai. Pede um tratamento também, senão você não vai resolver nunca. Pois é, é considerado doença o alcoolismo. Então como é que é? Você tem que afastar ou você pode demitir? Pode afastar para tratamento, se o patrão for sensível com os direitos da pessoa, né? Pode pedir, fala, fulano, vai tratar, senão eu vou te mandar embora, né? É muito melhor fazer isso. Talvez você recupere uma pessoa. Agora tem uns casos que a pessoa, eu ia citar uma agora, até esqueci, mas a pessoa não adianta tratar. Ah, e o que eu ia citar era isso. Você chega num bar, se você amolar bastante o dono do bar, ele te dá uma pinga, uma caninha e você vai embora. Geralmente dá pior que tem, para ficar livre, se morrer melhor ainda, né? A ideia deles é essa, para o cara não amolar. E droga não, droga só dá droga se você, ou é a primeira para você viciar, ou depois para te matar mesmo, para ficar livre de você, porque você não está pagando, etc, etc, etc. Então, o álcool é pior que a droga, porque qualquer lugar, qualquer esquina, tem gente que compra até nipose de gasolina, quando não acha mais. Pois é. E aquele álcool ali tem 25% de gasolina, e outras coisas. Bom, eu vou precisar que eu te, vou te passar mais três pinga-fogos, para você responder para a gente rapidinho, que aí a gente fecha esse bloco, e no próximo eu vou te levar algumas perguntas de telespectador. Por exemplo, violação do segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação, e aí ofensas físicas que podem entrar junto, e abandono de emprego. Então, fala para mim rapidinho sobre essas. Você fala e eu vou falando. Violação do segredo. Por exemplo, um projeto industrial, né? A pessoa vai lançar um produto no mercado. Então, hoje em dia é muito comum a espionagem industrial, né? Que o cara não tem aparelho sofisticado e nada, mas vai lá contar para o concorrente ou para o amigo, ó, fulano está fazendo isso agora, vai lançar. Ó, fulano vai lançar isso dia 13. O shopping aqui da Beda Lagoa vai abrir dia 14, né? Merchandise é um exemplo, tá? Então, isso tudo gera aquela antecipação do concorrente. E se o dono, o patrão, o empregador souber, ele pode, através de provas, mandar embora. Ato de indisciplina ou de insubordinação? É, eu mando você fazer alguma coisa, fazer uma certa tarefa, né? É claro que a lei protege. Se você for contratado como contadora, você não vai digitar textos, etc. Nem vai atender portaria, ser contadora, né? Mas eu mando, por exemplo, um office boy. Vai ali em Belo Horizonte buscar esse produto. Aí ele não quer. Não, porque hoje eu não posso ter cidade, né? Aí, primeiro, a falta grave. Advertência, né? Aí eu mando ele de novo ali para a Opeba, não sei o que lá. Ah, não, não vou. Para a Opeba é muito longe, é estrada perigosa. Aí você vai sedimentando aquilo ali até gerar a justa causa em cima. Até dar suspensão e mandar embora. É muito mais econômico. A pessoa tem que saber como fazer isso. Quem sabe fazer isso, geralmente, é advogado ou contador. Pois é. O RH tem vezes que eles têm medo de sobrar para eles alguma coisa assim. Tem gente que é firme naquilo. Tem preso da política bem pesado, né? Na verdade, o correto não podia mudar de cara. Não podia. E, para finalizar, abandono de emprego? Abandono, abandono é uma coisa. É muito simples, né? A pessoa largou o emprego sem justificativo nenhuma. Está com carteira assinada. Sem carteira assinada. Não dá abandono de emprego, não. Aí o empregador tem que publicar no jornal local, né? Das ciências, pessoas que encontram, abandonou o emprego, etc. É igual quando perde carteira profissional também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem que publicar aqui. Perdeu. Então, passou dos 30 dias, 31 dias, aí configura o abandono de emprego. Mas tem que dar ciência à sociedade e ciência também à pessoa. Se você não vai lá, como é que você vai comunicar com ele? Então, falou fulano. Está saindo um jornal aqui que você abandonou. Ah, abandonei nada. Agora tem a maldade também, né? Já fizeram isso comigo. Falaram comigo. Ó, escuta aqui. Nós vamos olhar seu caso, etc. Como é que você vai sair do serviço? Você pode ficar em casa lá, aguardando. Quando deu 26 dias, aí um virou para mim e falou, ó. Seu cartão de ponta apareceu no quadro hoje. Lá junto com os outros. Se eu fosse um ser voltável e picotável o cartão. Que eles estão armando alguma para você. É um amigo, graças a Deus. Muito amigo, né? Então, você tem que ficar esperto para a maldade, a malícia da pessoa, querer mandar embora a pessoa justa causa, sem ser justa causa, né? Tá. Sem se configurar justa causa, né? É, sem se configurar. Bom, o assunto... Mas isso tudo, eu queria só cumprimentar. Isso tudo cai. O juiz manja isso tudo. Chegou lá na frente, mandou embora justa causa. Se a pessoa tem direito, vai lá e reclama na ajuda do trabalho. O juiz manja quando a pessoa está mentindo, quando está enrolando, quando está fazendo aqui para economizar, para não pagar a rescisão da pessoa. Ok. Bom, nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. Não saia daí que o programa hoje está pegando fogo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho